Capacitados para servir! Olá pessoal, tudo bom? Estou terminando de me arrumar porque nesse final de semana eu irei para o encontro da UMP lá em Salgueiro. Agora são 5h20 e já está na hora de irmos. Vamos lá então? E fazendo um relato de onde nós estamos, acabamos de parar na primeira cidade, que foi Lagoa Grande. Olha, cadê a princesinha? Cadê? Ah, mamãe, cadê a minha? Cadê a minha? Que igreja linda, minha gente. Vamos entrar. Sérgio, bem-vindo. Meu Deus, que coisa. Não! Meu Deus, não funciona. Não funciona. Acabamos de chegar e acabei de receber um princesinho. Olha que bonitinho, minha gente. Vamos lá conhecer as pessoas. Vejo Lívia se aproximando. Não, não, não. Gostei! Meu Deus, que coisa! Gente, esse aqui é o da Hora Júnior, o presidente da UMP nacional. Se apresenta, Hora Júnior. E aí, tudo bem, gente? Olha, saudando vocês aí com a versão nordestina aí do youtuber que em breve vai estar bombando aí no Brasil todo. E aí, já estou sabendo, né? Então, curta esse canal, assinem e ele vai estar dando tudo que vai acontecer nesse evento, né? Gente, eu acho que vocês não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Olha, pra quem não está aqui no evento, eu estou em Salgueiro, em uma reunião meio que das UMPs das cidadezinhas aqui ao redor, sabe? Próximas. E aí, essas UMPs, nós estamos todos juntos em um meio que uma reunião para falar sobre capacitados a servir. Servir a quem? Servir a Deus. Então, é meio que para motivar, para tirar dúvidas e também é um encontro de comunhão entre os irmãos, né? Entre o pessoal das UMPs. E aqui na UMP de Salgueiro, que por sinal é muito linda e muito grande, eles dividiram as salas em categorias de conhecimento. Então, por exemplo, tem a área de exatas e tem a área de segurança. Porque logo mais à noite, não tem se à tarde, nós vamos nos vestir e nos fantasiar de uma profissão que a gente admira. E a minha sala aqui, que é a área de exatas, não que eu me identifique muito. Só tem eu, minha gente. Olha só. Só tem eu. Gente, a gente quer parabenizar as pessoas aqui que organizaram todo esse cantinho muito bonito de decoração para tirar foto. Ficou muito lindo. Gente, que igreja linda é essa? As cores, olha esse salmão combinando com o verde. A sarsa lá em cima, olha o que dá para ver no fundo. E aí, minha gente, o que vocês acharam da decoração da igreja? Bonita, a igreja é linda. Ótima. Muito bonita. E aí, Rafa? Muito bonita. E o clima, gente, está tão agradável, sabe? Fresquinho. Porque vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no Nordeste é quente. Bota quente nisso. Becaいる. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá bom, então vamos fazer com que eles escutem, né? Qual é o tema do nosso encontro? Capacitados para servir! A Lívia, você vai imitar uma galinha agora. A Lívia vai ficar mais constrangida ainda. Se eu forçar a barra Lívia, eu tô mandando você imitar uma galinha. A Lívia já amassou também. A Lívia é a esperança, mortos na fé, dedicados no amor, e unidos no trabalho. Segura, amor! Segura, amor! Vai, deixa eu ir pra lá! Daqui a pouco, ela retornará uns 5 minutos depois. Ai, Carlinhos! É porque eu botei atrás da geladeira. Porque ela não tem da linha. Oi, minha gente, bom dia. A gente já tomou o café da manhã e agora vamos para a EVD. Olha só, mais uma advogada. Oi. Oi. Mostra o nome? Verônica. Mostra a unha nude. Nude. Que deseja o nosso mundo que a solução está na cruz. Que deseja o nosso mundo que a solução está na cruz. Que deseja o nosso mundo que a solução está na cruz. Gostei, Sofia. Fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Gente, olha que igreja sensacional. E o evento, gente, está acabando. E esse momento é a hora da foto oficial. Pronto, meninas? Gente, nesses encontros é muito bom porque a gente conhece muita gente nova. Essa aqui, não sei o nome, mas eu conheci. Gente, sei. Esse aqui é Arthur. Lucas. Um pouco errada, tudo bem. Jéssica, não. Estalita, eu sei. Estalita. Estalita, pelo menos um. Não me chama Suela. Suela. Com o delineador torto. Que ela fez de propósito. E ela tentou virar e deixou ver nós. Foi de propósito. Muito bem feijoada. Gostei. Minha advogada é saudável mesmo. Só que não. Pudim. O nosso representante federal. Eu fui eleito presidente sinodal. Então, aqui temos o nosso presidente internacional. Então, é um privilégio assim que é difícil, né? Não, não tirou não, tirou de novo. Oi, gente. Ai, João. Ui, ui. Essas meninas aqui cozinharam perfeitamente, minha filha. O evento está chegando ao fim. A gente foi muito bom. E nesse momento, o pessoal já está terminando de almoçar e se organizando para ir embora. Gente, e final do evento é assim, ó. Todo mundo contribuindo. Olha só o Sérgio aqui. É assim, tem que trabalhar, dá um exemplo, tem que dar um exemplo, tem que dar um exemplo. Está na hora de irmos, minha gente. Tchau. Tchau, Jeff. Tchau. Tchau, gente. Tchau, ele. Olha, quem está tirando muito bem. Tchau. Tô esperando. Olha, gente. Não, vem. Minha gente, realmente, eu já estou quase desistindo de terminar esse vídeo. Porque é a quarta vez que eu gravo. Primeira vez foi no carro, eu estava com barulho. Segunda vez eu gravei ao contrário e minha cara ficou escura. Terceira vez o cartão de memória não estava muito bem colocado, não estava gravando nada. Então agora é a quarta vez. O evento acabou. Hoje estamos aqui na rodoviária. Eu, Rafael, já cansou de falar. E comendo mais uma vez. Temos o Jonatas. Esse é o combinando do acampamento. E é? Pois é, minha gente, estamos aqui na rodoviária esperando o nosso ônibus para poder voltar para a Petrolinha, nossa querida cidade amada, minha gente. E esperamos chegar para o culto. Gente, o evento foi muito bom. Vou dizer o que foi que eu mais gostei. O que eu mais gostei foi essa decoração acústica, com aqueles negocinhos de fruta. Vocês viram lá. Achei muito bonito. O que foi que você mais gostou, Jonatas? Bom, pela magnitude do evento. Uau, magnitude. Foi realizado na igreja. Foi muito organizado. E eu achei que foi prazeroso. Tanto para a gente, como para os que estão observando e que vão olhar esse evento através das redes sociais. Então foi muito bom. E você, Rafael? O que foi que você mais gostou do evento? Rapaz, para falar do que eu mais gostei, eu acho que não tem. Porque tudo realmente estava tudo muito bom, não é, Jonatas? Quem esteve lá poder ver, a gente interagiu bem, a turma. Conheceu pessoas novas, então foi muito maravilhoso. E por cima de tudo, a palavra do Senhor. Que foi o que mais esteve assim tocando na gente, nos ensinando como a gente deve servir. Realmente, é o Senhor. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei e também de compartilhar nas suas redes sociais, ok? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Levou um tchau também, tchau. Chegou! Bem-vindo. Só que eu não sei se... Seja bem-vindo. Não, de novo. Já deu. Toda irmãzinha chegar. Eu sei, tem irmã que estava aparecendo na barra. Eu disse, é de ir para uma bosta. Do norte, na... Do norte é muito galinha, né? O pessoal de Belém, eles capricham aí no galinha. Mas lá do Maranhão, que é minha terra, é tido como apenas pra ver aí por alguns, né? Então é uma cidade que fala, não importa quem está na forma correta, assim, tanto só fácil, né? Então um grande abraço, assinem o canal dele e tamo junto!